olá galera beleza né para mais um vídeo aqui pra vocês galera e vamos para mais um vídeo e tô com aqui com fone de ouvido no pescoço e vamos fazer um vídeo assim mesmo tem aqui nossas lojas parceira galera tem aqui o nosso amigo anderson da loja ajr importados caso vocês queiram videogames celulares receptores o que vocês imaginar só entrar em contato com o nosso amigo anderson através do whatsapp que está mostrando na tela para vocês ou aqui embaixo no comentário fixado a mesma coisa que eu disse em cima para o vídeo não fica longo é aqui também com lucas os produtos que tem aqui também tem aqui tá aqui com lucas receptores ponto com ponto br para se eu não me engano lucas ainda tá com aquele site hd regional galera eu também tenho um aqui um b5 tá b5 mais então lucas também tá vendendo esses receptores tá galera galera tá procurando muito por causa dessa migração né então aqui ó lucas receptores ponto com ponto br é o site de lucas e lá você pode falar com ele através do chat ou também através do whatsapp beleza recado dado lembrando que tem acesso anual para ele também e vai estar aqui um link do comentário no comentário fixado 50 reais o acesso anual galera aproveita nesse tempo de estabilidade estão ajudando muito vocês galera queridos a dica que eu dou para vocês é a seguinte e eu como vocês sabem tive que tirar as antenas eu tô até com ela aqui dá um alô aí para para os aqui ó eu tô escrito aqui ó tive que tirar minhas antenas porque aqui do lado fizeram a construção de um sei lá o que e ficou na frente das antenas que eu já tinha mostrado para vocês aonde era que eu colocava os apontamentos né e o que que acontece desse tempo para cá eu fiquei analisando e como sempre a gente gente já sabia disso não é de agora é bom que a gente ia cada tempo se atualiza qual é o melhor sistema para se utilizar no presente momento de acordo com essa turbulência toda por mais que às vezes eu não faça vídeo aqui galera mas eu tenho grupos aqui de amigos grupo fechado sabe naqueles grupo popular não que todo mundo entra vira uma zona não são grupo de pessoas realmente é gabaritado ali pessoas realmente trabalha entendeu faz ali o seu trabalho não vive de fofoquinha de a e de b e de c tá só mostra só o trabalho feito dos clientes clientes satisfeitos etc nem fala de a nem de b nem de c nem de d nem de canal do youtube de a de b de c de d nem vende código mágico nenhuma malandragem são pessoas que realmente é que a gente fala que eu tô lá desde 2014 eu acho é 2015 por aí já tô lá muito tempo que é o canal é o grupo brasil sato que eu sempre parabenizo aí pela 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 galera lá e a credibilidade que ela tem aí de nos ajudar até eu também nem sempre não não sou o dono da verdade nem sei de tudo eu preciso também deles e do nosso amigo jefe também do canal brasil sato eu menciono ele para quem não conhece vocês vocês para quem não conhece jeffson já tá comigo aí há muito tempo num um canal e ele só parou um pouco de falar sobre isso galera devido como vocês sabem as restrições mas ainda tá lá ativo com a gente conversando e um abraço meu amigo jefe aí do canal brasil sato e no cenário que a gente tá vendo galera nesse momento de estabilidade a gente tá percebendo que o meia 3w tá começando de novo com aquele mesmo problema que acarretou também no ano passado para quem não sabe no começo do ano passado também em 2021 ele teve uma queda de sinal e ficou muitas marcas também mesmo com sinal alto ficou tendo problema e chegando até algumas marcas da linha deixar de travar a mesma coisa tá acontecendo atualmente a gente sabe que nem todo mundo tem uma cobertura de internet de disponibilidade técnica na região certo porém é um sistema que a gente mais aconselho é para vocês utilizar é um sistema via internet eu tô falando aqui do sistema via satélite conectado via internet tá certo galera que é o sistema ica s como você já sabe na minha opinião nos testes que eu tô fazendo aqui até o presente momento não me fez falta o modo duas antenas para ser bem realista com vocês eu gosto de utilizar o modo duas antenas você bem específico para vocês aqui por causa da tecnologia mesmo sendo antiga é que é uma tecnologia usada por dongles para quem não sabe é uma tecnologia que ainda tá sendo satisfatória para algumas regiões certo tanto é que se você for parar para pensar porque o atomics nômade saiu o atomics nômade saiu porque antes em um androide e com uma sinal de antena porque ele sabe que se você vai usar um sistema androide a qual tem aplicativo para você ter entretenimento e vai ter um sinal de antena para você para que você vai usar duas se você vai ter sempre internet na sua casa fato claro que a gente sabe que em algum momento pode ter um problema rompimento de fibra um problema no provedor pode faz parte a mesma coisa a gente também ficar sem energia entendeu entendeu então galera ver nesse cenário eu tô vendo que no sistema em si tá geral no sistema via satélite o que tá apresentando mais falha é o sistema modo duas antenas não importa qual satélite que você esteja mais cedo mais tarde tá apresentando problema e sempre aprendi uma coisa com meu amigo Adriano que foi o que me apresentou o sistema alternativo até hoje desde 2013 para 2014 fevereiro de 2014 a qual conheci o mosca bravíssimo que é melhor você usar via internet do que modo duas antenas porque sempre tem instabilidade entendeu então galera geralmente claro para vocês aqui que tem internet em casa e só usa duas antenas vai ficar sofrendo porque existe para quem não sabe galera as pessoas que têm internet em casa tem internet em casa mas o meia três trava e eles ficam reclamando do sistema porque o meia três tá off mas tem internet em casa para fazer o sistema se reestabelecer mas não conecta o seu aparelho mas eu digo uma coisa para vocês aqui querido de todos os testes que a gente já fez até hoje desse tempo todo nesse período desde que eu não tive alternativa até hoje o modo internet é o mais viável é o mais estável é o mais garantido dependendo claro dos servidores é aí que eu destaco os aparelhos que tem um servidor bom para vocês aparelhos da linha do alçado aparelho da linha atomics da gexar e também deixaram tá pecando muito no servidor era melhor mas depois que os pessoal praticamente tá tudo abandonando prefere patrocinar futebol é lado da região deles prefere patrocinar futebol do que patrocinar o servidor que sustenta eles mesmo que estão desperdiçando dinheiro fora então é claro que o servidor não fica mais com aquela qualidade que era antes entendeu galera porque claro prefere patrocinar futebol entendeu os time deles lá e com isso é acaba perdendo a credibilidade do mercado porque a gente tem que focar aqui no canal galera para quem não sabe aqui o canal do leão informática ele tem como objetivo analisar essas marcas e instruir vocês para não pegar bomba entendeu então quando a gente sabe que as marcas elas estão com sacanagem no mercado que existe tudo nesse mundo tem sacanagem galera agora tem gente que realmente quer trabalhar com honestidade e a gente tá aqui para mostrar para vocês com provas tá não por falar com provas que realmente aquelas marcas ali está se se dedicando e sim elas pensa no usuário cliente final ou instalador que não faça o que eles fazem de tudo para que os instaladores e as pessoas cliente não tenha problema entendeu e devido a isso com certeza a gente vai indicar o que é melhor para vocês de acordo com a nossa análise por mais que a marca diga que tá fazendo possível impossível para manter vocês função é com funcionamento ótimo para vocês porém a gente usa o sistema aqui também para analisar isso para ver se realmente isso tá batendo com o que eles falam e agentes para vocês as informações entendeu então tem esse jogo de cintura galera claro que vai ter youtubers aí que tá sendo vendido que vai dizer que todas as marcas presta mas não se vocês pararem para analisar que vocês também pode analisar isso na casa de vocês no aparelho de vocês vocês vão saber também qual é a marca que está se destacando melhor no mercado nesse apagão qual foi a marca que se destacou mais do alçado e atomics em algum momento eu disse que ela é ruim não sempre digo que ela da roda bem porque porque se destacou no mercado quando teve apagão ela não sofreu nada no máximo uma frisadinha e as outras marcas estão sofrendo até agora para voltar entendeu claro que aparenta que no meia três possa ter umas travadinhas mas eu utilizo aqui em casa o pro de s que é um aparelho que eu recomendo bastante para vocês do alçado pro de s ou atômico as pari que compact ok normal então faça tudo a mesma placa para quem não sabe o rodar no modo internet ali e olha que eu tô dizendo para vocês que roda via wi-fi eu não tenho cabo não tá é via wi-fi ele se conecta com o roteador sem fio ele fica na sala e o sistema roda liso roda liso roda liso roda liso roda liso não tô dizendo que possa funcionar o tempo inteiro a gente está ciente que são marcas alternativas que a qualquer momento pode sofrer um apagão como do alçado já sofreu atômico já sofreu mas voltou rápido entendeu o que a gente tem de se destacar e observar é as marcas que estão mais concentrada no ótimo funcionamento ótimo desempenho entendeu não só no funcionamento via satélite e nos aplicativos que ela tem que a gente chama de apis quando não é androide entendeu para a gente ver se tá funcionando as apis dela e nisso a gente começa a destacar as marcas que realmente são uma das melhores do mercado claro que a gente sabe que existe essa flutuação né galera uma hora essa marca aqui é a boa certo e uma hora essa marca pode ser a ruim de amanhã e a ruim de amanhã pode ser a boa coisa mas no presente cenário no presente momento os dois sistemas que eu dei para vocês é dual sat e atômico estão rodando muito bem e o modo internet se vocês puderem deixar dessa forma use internet e por favor galera tenha consciência se vocês têm internet em casa porque vocês estão se preocupando se travou o satélite tá ruim no satélite despluga lá se travou seu aparelho se não desconecta desabilita para ele e deixando o modo internet você não tem internet em casa além mas minha internet é estável cai de vez em quando sim é melhor usar ela do que tá travando na sua tela e entendeu o importante é usar o importante é se divertir porque eu sei que tem muita gente aqui no canal trabalhadora batalhadora que chega no seu final de semana que atenção entretenimento aliás não é só nem só para ela até para criança criançada patroa e por aí vai entendeu para assistir novela e etc mas sempre destacando para vocês qual é os melhores aparelhos aqui entendeu para vocês para que vocês tenham uma livre escolha também tá galera a gente passa aqui uma situação mas vocês podem escolher da forma que vocês quiserem mas a gente relata para vocês e de fato muita gente aqui embaixo nos comentários confirma tudo que eu falo que eu falo para vocês não é porque tá tá babando o leandro não é porque de fato galera tudo que a gente passa aqui é fato verídico a qual as pessoas vão analisar e realmente chega aqui embaixo e de não leandro o que você falou realmente tá funcionando o aparelho que eu tô testando aqui tá funcionando então é bom não só ver o meu não só ouvir minha opinião galera e sim ver os comentários da galera aqui embaixo também que é muito importante porque a galera também comenta galera e vocês também que comentam aqui embaixo deixe seu comentário é muito importante também porque as pessoas que estão querendo entrar agora leigas que ainda tá começando a entender como é que funciona você deixando os comentários elas vão ver e vão analisar através das suas confirmações entendeu e se tiver alguma coisa ruim com travas etc relata aqui também a gente tenta ajudar a gente pode ser uma besteirinha eu peguei um caso no tempo desse aqui que o meu colega mandou um sinal dizendo que o era o aparelho mas não era problema antena nenhum sinal de vbs entendeu ele dizendo que era o aparelho estava fora do aras provavelmente servidor veja mas acontece beleza então é isso galera vou ficando por aqui um forte abraço até o próximo vídeo tamo junto melhor sistema para se usar galera modo internet nesse momento instabilidade até o presente momento beleza tamo junto valeu